Alô, meu fofão vermelho e branco, ah, te namorou o seu olhar E a escola do corpo, mandou o seu pai Se faz estandarte, mas são cultural, direto desse carnaval Eu também sou copa da honra, de todos os amores que eu tenho Copa da honra, a minha maior paixão Toda vez que eu grito copa, eu me lembro de você Tá suculento Copa da honra, minha alucina, a quebrada no destino Com a sete de vencer Chegou a barra, minha trepida, com a cana da menina Pra uma quer dizer, copa da honra Copa da honra, minha alucina, a quebrada no destino Com a sete de vencer Chegou a barra, minha trepida, com a cana da menina Pra enlouquecer E lá, onde o sol é diferente Eu me perco na naxente E por que eu abenço ao chão Quem é que manda a milha xixique O gato da xixique Que repete no sertão Tem uma alça encarnada Tudo bem, tudo bem Que o sol é o cabelhado pra danar Ela é valente e encara seu destino Esse ambiente tem um protesto Que o cabelha se tem de ver Verreira a carinha Não podeia, pode, 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 pode Que o gato da manhã Não pode ser O gato da pétis 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 Música